Fala galera, aqui que fala Matheus, e hoje estamos aqui para mais um vídeo, e hoje galera estamos aqui jogando esse joguinho aqui, eu esqueci o nome dele, mas quando eu tinha 5 aninhos, eu joguei isso daqui muito mano, esse jogamento é legal, ele dá pulo duplo, é assim ó, a gente é um garoto que a gente pode sobreviver em um mundo, você pode ganhar dinheiro com tudo, tipo, assim ó, deixa eu esperar amanhecer que tudo vai ficar melhor, tá? Deixa eu voltar lá para casa, a casa dele é para cá ó, ele mora sozinho, o jogo ele começa, daí a câmera vai te levando para aqui, daí ele fica aqui deitado, daí ele acorda e você tem que sair, e sabe para onde você tem que ir? Você tem que ir bem para cá ó, Aqui ó, mas no final do vídeo eu mostro para vocês o nome do jogo, aqui ó, você tem que vir para cá, você vem para cá, você vem para cá, e o homem vai estar falando com você e vai te dar a espada, Vai te dar a espada, daí, é só isso, ele te dá a espada, daí você pode começar o jogo, mas você tem que vir para cá, para você matar os monstros, Sim, sim gente, assim, é assim gente, eu tenho que cortar esse mato aqui ó, pronto, Vamos botar esse bichinho, ah droga, pega, Aqui tem que pular um pulo duplo, pulo aqui, É, é para vir para cá aqui ó, vem aqui nesse balanço, você pode cair no chão tá, que não tem nenhum, esqueci, é você não pode cair muito lá para lá não, mas você pode cair para cá ó, Aqui ó, tem que vir para cá aqui ó, Uh, aí você vem para cá, daí vai para a passagem secreta, aqui é onde a gente morre, mas a gente revive tá, Você tem que vir para cá, aqui, passar desse parco, aqui, daí você tem que vir para cá, daí o seu avô morreu aqui, Daí você vai ter que vir para cá, ali, esse terremoto vai acontecer, você tem que ficar para cá ó, ou então você se mata, Não tem como desviar não tá, aí você morre, e daí até ela fica toda preta, e o que acontece? Você volta para o começo, Hellas, a Rose, tipo, você volta lá, lá para sua casa, daí, você, a sombra vai tá falando, daí você tá vivo, tá vivo, você não morreu, é isso mesmo, tá? Você conversa com você conversa com sua tia, conversa com seu avô, e você sai de casa, daí você ganha o poder do fogo e da espada, daí você tem que voltar ao mesmo lugar onde você morreu, tá? Tô brincando, não é não, é, peraí aqui ó, captor, entro. Tinha uma casa que tem um negócio aqui, Você pode entrar em qualquer casa e matar esses fogos aqui, Oi, sabe como é que vai lá para o outro lado? Você tem que vir para cá aqui ó, tem que abrir o portão, Deixa eu entrar aqui e ver o que tem, ah não, é a mesma coisa Sabia, não vou nem conversar não É que tem uma loja aqui e eu não sei mais onde é que é, Só, esse portal aqui é ativo para você ir para a outra dimensão, tá? Aqui ó, shop, shop aqui, Você compra coisas aqui, mas você, mas eu não só tenho 5 joias, Você precisa de soul, Eu preciso de 80 soul para comprar esse negócio aqui, Você tem que melhorar suas plantas para ficar mais forte, tá? Tá, bora lá aqui no lugar onde eu quero ir e aonde a gente vai, né? Bora lá então Eu tenho um jeito de matar esse bichinho, só que tem mais aqui Tem como você segurar Aqui ó Abre! Abre! Deixa eu passar, por favor Cala a boca tu, cala a boca Aí a gente vai para cá A gente vai para essa passagem aqui Eu vou pegar esse negócio aqui Só porque tem que jogar nesse bichinho aqui Para ele não poder nos matar Se eles não... Ai! Merda! Morre! Isso vai ser o... Vamos não errar Pronto Morreu tudinho Não tudo, né? Aqui no final tem uma porta, tá? Ah, esse bicho aqui me dá uma raiva Esse bicho me dá uma raiva E pronto! Tá, a gente já cortou tudo... Ah não, não tem que... Pã... Poxa, que eles daria para fazer aqui Pão, 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 pão Morre, 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 morre Ah, acabou o Gamer, morre, morre Ah, acabou o Gamer, morre Ah, mesmo Aí, uuuuh Morre, seu merda Hum... Eu vou fazer isso, tá? Mas eu vou fazer também para você... E de costa, não de bicho Ah... Deixa eu ver o que mais eu quero Eu quero... Mais coração Porque... O Gamer tá muito vivo E eu queria o ataque da... Da espadinha Pra não poder passar Pega Aí... Daí você tá lá pro outro lado Mas... Aí vocês perguntam Por que então não tá aparecendo do outro lado? Porque você... Você ainda não chegou no lugar, né? Você tem que entrar pra cá, tá? Tem que entrar pra cá Ah... Você tem que entrar pra cá Tem que quebrar tudinho aqui, ó Quebra aqui também, ó Daí você abre o baú Daí pão... Que... Deu pra... Levar esse baú Eu só não sei como Porque eu não lembro mais, não Só sei que dava pra carregar esse negócio aí Mas não dá mais, não Uou... Não... Aqui, mano... Aqui é legal... Aqui é muito bom... Na verdade... Né... É... Ae, pronto Opa, meu Cai Obrigado, pura vida Esse bicho aí, ó Morre, desgraça Tá aí Pula Uhul Leva e joga pra cá, joga pra cá E pega aqui Coisa, bobo Não tem como dar pulo duplo Então você tem que jogar a caixa aqui pra cima Olha, ficou na minha cabeça Não tem como dar pulo duplo Então você tem que morrer Então, tá Você tem que levar essa caixa aqui, tá Tá aí Não Droga Ó, pelo menos vai me pegar a boca Não tem como dar pulo duplo Então você tem que tentar jogar aqui Essa coisa Ae, consegui Aqui Uhul Assim, eu às vezes faço, tá Tá aí, mano Tô um bugadolo Ui Passa por cima Ae Não Uhul Nossa, caraca O que que eu fiz O que que eu fiz? Morre Pronto Ae Morreu Uhul Tô feliz Por que que ela morreu Ai, peguei Ai, peguei Ah, que merda Uhul Eu levei o clima Não, 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 não Droga Morre Ah, bichinho Ah, bichinho Fazer me seguir, meu irmão E Ah, é que você não vai, então eu tenho que ir me empurrando Rassurso, meu caralho Caraca Ui Bora lá, mano Bora lá, bora lá Poxa Então galera, isso foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Me siga E É isso Gostou jogar essa merda aqui E vou gostar de outra merda aqui E Tchau Depois eu volto Com outro vídeo Desse Tchau